Olá, sou o Daniel Fernandes aqui do canal Universo das Lutas. Nós vamos falar aí do resultado da luta do brasileiro Davidson Figueiredo, que lutou aí com o mexicano Brando Moreno. Mas antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve aqui no nosso canal, não deixe de acionar as notificações e também dê o seu like aí, que é muito importante para o crescimento do nosso canal, ok? Nós tivemos a luta aí valendo o título aí do Davidson Figueiredo contra o Brando Moreno, o mexicano Brando Moreno, que vendeu caro aí essa luta para o Davidson Figueiredo. O Davidson Figueiredo que lutou há 21 dias atrás aí pelo título também contra o Alex Pérez e ele bateu o recorde, né? Esse recorde era da Ronda Rousey, que ela ficou aí apenas 56 dias e fez duas lutas. Então, o Davidson Figueiredo acabou, o Davidson Figueiredo e também o Brando Moreno acabou quebrando esse recorde aí por 21 dias aí para uma outra disputa de cinturão. Esse UFC 256, que era para a nossa querida Amanda Nunes lutar, ela acabou se retirando do card e aí o Davidson Figueiredo acabou aceitando essa luta aí de última hora e eles fizeram uma grande luta. Infelizmente, aí acabou dando empate majoritário. Eu acredito que deu empate majoritário porque o juiz acabou tirando um ponto do Davidson Figueiredo quando ele acertou um chute baixo no Brando Moreno, que acabou valorizando bastante aí esse chute baixo aí do brasileiro. Infelizmente, aí terminou dessa forma, mas o título aí não saiu das mãos do brasileiro. Como foi empate majoritário, o título permanece com o brasileiro. Eles devem remarcar essa luta aí para sair esse empate aí, quem sabe aí no ano que vem. E vamos ver como é que vai funcionar. O Davidson Figueiredo na entrevista final aí disse que há dois dias atrás ele teve uma infecção intestinal, ficou muito ruim, veio para a luta com nada no estômago, não estava muito bem e mesmo assim deixou tudo que ele tinha lá dentro do octógrafo, dentro da luta e acabou aí defendendo o seu título, ok? Então, assim acabou a luta, o empate majoritário. Foi uma luta muito boa, uma luta a qual o Brando Moreno lutou muito bem, colocou o brasileiro para baixo algumas vezes. O brasileiro acabava se safando, acabava saindo, mas foi quedado algumas vezes. Ele mostrou uma estratégia muito bacana e mesmo na trocação acertava bem o brasileiro, que também, obviamente, correspondia aos golpes do brasileiro, era bem mais potente, até achei que fosse uma decisão dividida a favor do brasileiro, mas os juízes entenderam aí como decisão majoritária. Decisão majoritária é quando dois juízes aí entendem que foi empate e um terceiro entende que foi uma vitória de um dos lados, ok? Então esse foi o vídeo de hoje, o Davidson Figueiredo defendeu o seu título, se você gostou já se inscreva aqui no canal, um grande abraço e fique com Deus.